olá meus amigos tudo bem eu sou edinaldo silva pessoal hoje é o último dia do windows 7 então eu estava hoje navegando nas redes sociais e eu vi um post no site olhar digital e estava escrito isso aqui ó veja como atualizar o windows 7 para windows 10 gratuitamente então o que eu fiz eu entrei aqui no site olhei a página né acabou de entrar alguém na minha rede na plataforma e fui lendo isso aqui as instruções o que eu deveria fazer para atualizar o meu windows 7 para o 10 meu windows 7 pessoal é original não é pirata então apareceu essa opção aqui vou só subir aqui rapidinho como você deve fazer você tem que fazer o download bem devagarinho vai aparecer tudo isso aqui ó do jeito que está aqui nesse sprint se vai olhando aí no no site quando você abrir vou deixar o link na descrição do vídeo a garinha você entender então eu atualizei do 7 para o 10 100% ficou em perfeita ordem pessoal se a sua máquina foi antiga pode dar conflito também mas se for o windows pirata que você tem também dá conflito mas foi original acredito que vai dar certo para você esse meu computador ele é de 2013 consegui atualizar ficou perfeitamente sem problema então o que você vai fazer primeiro passo aqui ó depois do número 10 você vai clicar na palavra aqui clica aqui vai abrir o site da microsoft você vai vir nessa opção aqui ó download eu tô passando o mouse em cima você vai clicar aqui em cima ele vai baixar automaticamente ele vai pedir para você salvar você salva você clica em cima é só aceitar e avançar então vai fazer todo procedimento todo procedimento e vai deixar olha o meu demorou tá eu comecei a 16 horas e alguns minutos sabe que hora finalizou tudo às 20 horas da noite olha só demorou mas está funcionando perfeitamente eu estou com o windows 10 no meu notebook da sony não sei qual sua marca aí o seu pc e encheu de bola tá só fazer isso só clicar aqui deixa rolar aí na página dá para você ver as instruções entendeu pessoal um abraço sucesso e até o próximo vídeo espero que vocês gostem não fique chateado comigo que eu não sei fazer isso tá pessoal só mostrei para você que o meu funcionou 100% 100% eu tô mostrando para você que é grátis você não vai comprar show de bola grande abraço foi foi oi então pessoal é continuando sobre o download aí do Windows 7 Windows 7 não do 10 atualizando do 7 pro 10 quando ele baixar finalizar vai aparecer uma tela escura no seu notebook ele vai pedir para você pressionar 3 teclas essas 3 teclas são uma ctrl alt del tudo junto ctrl alt del tudo junto ele vai atualizar 100% aí quando ele atualizar instalar tudo é do 7 para o 10 aí ele vai pedir a senha do seu pc ou seu notebook pronto 100% 100% tá ok pessoal tá ok então tá ok tá ok então